Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com 100, um bom dia a todo mundo, são 9h14 da manhã do dia 5 do 5 de 2023 e começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito o fechamento de ontem com um dia positivo para o portfólio, ainda modesto na recuperação de preços e nos volumes apresentados de negociação, executando alguns destaques ali como a Ultra Park subiu 11% e a Lojas Renner que subiu acho que 6% e alguma coisa, mostrando justamente o descasamento da ideia que o mercado tem dos ativos para o que eles têm entregue. Acontecimentos, acabou de sair agora de manhã logo e vendendo mais um galpão de 700 milhões de reais, a continuidade da reciclagem de ativos comentada muito alinhada com o que a gente espera da operação, a análise fala justamente nesse direcionamento. A Buzzer, a tal da Uber lá de ônibus, estou quase espirrando, falando em IPO em dois anos, nada demais, só algo aí que começa a dar uma ideia de possibilidade de mais IPO para frente de alguns ativos interessantes. DOC, a forma de transferência, tipo DOC, TED, com data marcada para 2024 para acabar, mais uma que o Pix, pela melhor eficiência, pela melhor forma de lidar, acaba derrubando. Agora só falta os adquirentes. Eu estou brincando com quem está comprando em Cielo e Stone, mas não brincando tanto assim. Minério vem acompanhando a tendência de pressão negativa do petróleo e justamente ele vinculado com possibilidade de maior arrefecimento da economia global. Então é algo que a gente vem acompanhando e que está alinhado com o que a gente acompanhando com o comportamento esperado. Não se sabia ali o nível do aumento, mas o BCR vem falando há algum tempo já sobre a continuidade da necessidade de aumento de juros. PMI, o Purchase Manager Index, primeira vez que eu falo direito esse negócio, de serviços da China caindo de 57,8 para 56,4. Lembrando, acima de 50 expansionista, abaixo de 50 contra acionistas que estão ainda bem expansionista. O PMI composto, serviços e indústria, está caindo de 54,5 para 53,6. E uma notícia uhul, a gente tem acompanhado a Vice há algum tempo, a operação que gera notícia, informação que eu gosto bastante, e aparentemente ela está fechando um acordo de venda por 400 milhões de dólares, incluindo entre os novos controladores que deve limpar todo o grupo de outros acionistas que não tem muito interesse. O Soros Fund, do George Shoros, que é um investidor que, diga de passagem, foi um dos motivadores aí eu seguir faculdade de economia, mas que deve garantir ali a vertente das publicações, do tipo de jornalismo que eles fazem. Então todos, por favor, na torcida que esse negócio tem que fechar. Passando aos resultados, nós temos ali Fleury, receita líquida de 13,5% e earn year, de crescimento, verso o mesmo período do ano passado, EBITDA de 5,9% e earn year, de crescimento a margem vai a 28% versus 30% no mesmo período do ano passado, lucro líquido com queda de 15% verso o mesmo período do ano passado. Via, receita líquida com uma queda, basicamente estável, ali queda de 0,6% e earn year, EBITDA ajustado com crescimento de 0,2%, também estável, a margem a 9,2% versus 9,1% no mesmo período do ano passado, ali um prejuízo de 297 milhões versus um lucro líquido de 18 milhões no mesmo período do ano passado, basicamente por custo de carregamento da dívida, nada que me preocupe, especialmente com o alongamento da dívida, mas é um resultado que se mostra negativo, análise assim que possível. Engie, com receita para ação líquida que é caindo 4,9% e earn year, EBITDA crescendo 9,1% e earn year, eu peço desculpas as reformas, a margem vai de 61,8% no mesmo período do ano passado para 70,9% nesse período e o lucro líquido, como sempre, muito positivo, crescimento de 36,7% e earn year, a operação continua absolutamente muito alinhada. Alpa 4, Alpa Gatas, essa daqui com resultado mais negativo, receita líquida com uma queda de 1,5% e earn year, EBITDA com uma queda de 62,5% e earn year, a margem vai 7% versus 18,3% do mesmo período do ano passado, prejuízo de 200 milhões versus um lucro líquido de 112 milhões no mesmo período do ano passado. Aqui, todo aquele embrólio da gente justamente acompanhar um retorno à qualidade mais longo do que naturalmente em outras operações que tem um tropeço ou outro, estou bem curioso para assistir a teleconferência que está passando agora, está gravando aqui no outro computador ali, justamente para garantir que eu possa assistir para a gente ver o resultado nesse final de semana. Outros resultados, ASTET, CCR, Açaí, Grupo Soma, Bradesco, Rumo, Três Tentos, Aura Minerals, BR Partners, HBR Realty, Eletrobras, Blau Farmacêutica, Semig, Grupo GPS, Pets e Aurem, obviamente não tem como fazer cada um deles aqui, ou a gente vai ficar aqui duas horas e meia, a Oi BR adiando a entrega do resultado e a Americanas adiando sem data a entrega do resultado. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Nelgrid, Minerva, Ômega Energia e Mobli. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, roubo vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o Compom da Tese. Bora galera, beijão!